Chega pra frente Chega pra frente Vamos fazer o mar de gente Chega pra frente Vamos fazer o mar Um ano inteiro Eu fico a esperar Meu amor vai chegar É que se vai e vem E fica tudo bem Vão deixar esse som Cadê minha levou? Pra qualquer lugar Chega pra dançar Sozinho aqui não vou ficar Siga o meu olhar Vem se aventurar Então chegue mais, venha pra cá Chega pra frente Chega pra frente E vamos fazer o mar de gente Chega pra frente Chega pra frente Vamos fazer o mar Chega pra frente Vamos fazer o mar de gente Chega pra frente Vamos fazer um mar O ano inteiro eu fico a esperar Meu amor vai chegar É que se vai e vem, me fica tudo bem Vou deixar esse som Quem sabe canta aí Canta com a gente Chega pra dançar Sozinho aqui não vou ficar Deixe a aventura Chega pra frente E chamei pra fazer o mar de gente Chega pra frente E vamos fazer o mar Vamos fazer o mar de gente E vamos fazer o mar Eu te chamei pra fazer o mar de gente Chega pra frente Vamos fazer o mar Chega pra frente Chega pra frente E vamos fazer o mar de gente Chega pra frente E vamos fazer o mar Gostou dá um gritar